Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago e irei resolver esta questão de matemática da banca INDEC sobre a equação no primeiro grau aplicada em situação problema. É uma coisa bem clássica, interessante, porque a banca sempre está cobrando. Então, a prova foi para a telefonista, no ano 2009, nível médio. O passageiro contrata um táxi que cobra R$ 3,20 de bandeirada e mais R$ 1,30 a cada quilômetro rodado. Se o passageiro percorrer X quilômetros, qual será a função do preço P da corrida? Então, aqui é o seguinte, primeiro você vai ver a parte fixa. Então, eu tenho essa parte aqui que é a bandeirada, abriu a porta, ele já está comendo R$ 3,20, certo? Mais, olha só, aqui você vai trocar pelo sinalzinho de mais mesmo, R$ 1,30 por cada quilômetro. Quando a gente tem aqui, cada quilômetro vai ser vezes cada 1 quilômetro. Então, o preço aqui vai ser R$ 1,30 vezes cada quilômetro, que seria essa parte aqui, você está comprando a tua equação, porque esse R$ 1,30 vai ser um valor que está associado à quilometragem rodada. Já a bandeirada não, a bandeirada é um valor fixo, então, ele não depende dos quilômetros rodados. Entrou no carro, abriu a porta, já vai pagar R$ 3,20. Então, a função que vai descrever o preço vai ser essa daqui, certo? Vamos procurar aqui, a alternativa correta seria a letra A. Para mais resoluções da banca INDEC, é só pesquisar aí, ó, banca INDEC. Está desse jeito aí, nas playlists do canal, e você vai encontrar várias resoluções. Eu estarei adicionando todas as que eu encontrar na internet, para que você possa estudar para o seu concurso e conseguir a sua vaga. Meu nome é Thiago Gomes, eu te vejo na próxima resolução. Então, vamos lá.